Há muito tempo atrás, na igreja católica, os padres não se casavam para se dedicarem totalmente à igreja. Joãozinho era um menino que estava estudando para ser padre, e ele se dedicava muito à oração, pois tinha decidido que iria ser padre. Ele era muito conhecido na cidade, pois costumava praticar muito caridade. Um dia ele foi visitar a sua mãe em sua cidade natal. Chegando lá, ele deu um abraço bem apertado em sua mãe, pois ele estava com muita saudade. Logo que chegou, já perguntou pelo seu pai, pois percebeu que ele não se encontrava em casa. A sua mãe Benedita disse, seu pai está colhendo milho, meu fio, é tempo de colheita. Joãozinho então decidiu ir ao milharal para ver seu pai. Chegando lá, seu pai estava com um amigo, e também estava lá a filha desse amigo, a Robertinha. Robertinha era uma menina dócil e muito bonita. Joãozinho, quando viu a menina, ficou encantado com tanta beleza. Ele ficou tão fissurado na Robertinha, que até se esqueceu de seu pai. Joãozinho logo cumprimentou a Robertinha, que lhe olhou com muito carinho. Joãozinho estava apaixonado, e ao chegar em casa, contou tudo para sua mãe Benedita, que logo fez cara de espanto e falou, Não, Joãozinho, você não pode se apaixonar pela Robertinha. Você vai ser padre. Joãozinho, não se importando muito com o que sua mãe estava dizendo, disse, Mamãe, eu me apaixonei por ela, e vou deixar de ser padre para me casar com ela. Sua mãe apreensiva disse, Você não conhece a história da mula sem cabeça, meu fio? Joãozinho respondeu, Não. Que história é essa de mula sem cabeça? E sua mãe contou, que segundo uma lenda, a mulher que se casar com um padre, será transformada em uma mula sem cabeça, numa noite de quinta para sexta-feira. Joãozinho, com ironia, deu uma grande gargalhada, Ha, 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 o que é isso, mamãe? E a senhora acredita nessas histórias? Isso não existe, não. É somente história que o povo antigo conta. Robertinha, atenta a essa conversa, perguntou, E o que é uma mula sem cabeça? Dona Benedita respondeu, Como o nome diz, é uma mula. Mas não é uma mula comum. É uma mula muito feia e perigosa. Ela é marrom ou preta, tem ferraduras de prata, E o mais assustador é que ela tem chamas de fogo no lugar da cabeça, minha filha. Joãozinho interrompeu a conversa e dando risada disse, Para com isso, mãe. Você está só querendo assustar Robertinha. Então, não acreditando em nada em que sua mãe disse, Joãozinho saiu dali com Robertinha decidida a se casar. E conseguiu convencer Robertinha de que aquilo era somente uma lenda. O tempo passou, e numa linda tarde de quinta-feira, Joãozinho e Robertinha se casaram no sítio da família. Foi um lindo casamento, com festa e muitos convidados. A mãe de Joãozinho, dona Benedita, continuava apreensiva, mas procurou não demonstrar. Naquela mesma noite, depois da festa acabar, Joãozinho e Robertinha se despediram de seus pais e foram dormir. De madrugada, Joãozinho acordou para ir ao banheiro e percebeu que estava sozinho na cama. Robertinha não estava lá. Ele, preocupado, saiu para fora de casa para procurar Robertinha. Ao sair, ele viu ao longe uma luz muito forte que via em sua direção. Parecia como uma bola de fogo. Assustado, Joãozinho começou a gritar socorro para sua mãe. Socorro, mamãe, socorro! Dona Benedita, que estava na casa ao lado, logo saiu para fora e foi correndo ver o que estava acontecendo. Logo que percebeu o que estava acontecendo, de fato, falou para Joãozinho. A Robertinha se transformou na mula sem cabeça. Oh, não, meu Deus! Deite no chão, meu filho! Esconda os dentes, os olhos e as mãos, pois a mula sem cabeça ataca quando enxerga o branco dos olhos, o branco dos dentes e o branco das unhas. Rapidamente, Joãozinho se jogou no chão e Dona Benedita, por conhecer muito bem a lenda, sabia que para quebrar o encanto, tinha que puxar os freios da boca da mula sem cabeça. Com muita coragem, ela pulou em cima da mula para derrotá-la, antes que a terrível mula corresse para amedrontar a todos da região. Ela conseguiu e assim o feitiço foi desfeito. E então, Joãozinho e Robertinha seguiram suas vidas felizes para sempre.